Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan, e hoje galera, vamos dar um rolêzão de golzão, estamos indo para aquele lugar maravilhoso que a gente adora Hoje vai ser um dia bem legal, vamos dar um rolêzão desse golzão aqui, 1.8 turbo cabuloso Esse carro é muito, muito, muito da hora, eu gosto demais desse brinquedo, vamos ver se tem uns carros da hora ali Aparentemente não, tá vazio É um dos carros mais legais, mais divertidos que eu tenho hoje para dar um rolêzão de final de semana, sim, é sinistro É um gol, tem mais de 400 de roda, passou 430 de roda, se eu não me engano É da hora, velho, o bagulho realmente é sinistro esse golzão aqui, tem mais de 500 cavalos de motor aí E é um golzão de 100 mil reais, só de câmbio, aqui tem mais de 20 É, gurizada, vocês verem que o bagulho é sinistro, parça, sinistro A preparação desses carros é, quando você chega num ponto assim que, sabe, para chegar nas cabeças ali É, é cabulosa E esse carro é um carro muito da hora, que anda muito e é, meu, tesão de guiar Tem câmbio de engate rápidos, caramba Vocês vão ver aí, se inscrevam no canal, estou ali no vídeo novo São três vídeos por dia, muito conteúdo diferente para vocês Sempre atrás de carros novos, sempre montando vários carros legais para vocês aí Então, se inscrevam e deixem o like para dar aquela força Bora lá, dá aquele rolezão de gol Da hora Puta, nem de segunda ele não vai encher turbina aqui Vou dar uma enchidinha na turbina para vocês verem o bagulho, saindo cabando com tudo aqui Mas não vai dar certo não Está muito devagar Tem blitz lá na frente? Ah, não é possível, mano O bloco está em dia Certo Certo, placa nova Agora tem placa nova Antes do dia Mano, eu fiquei com cura a mão da placa nova Porque as placas tinham chego, mas eu não tinha instalado ainda, tá ligado? Aí sem as placas ia embaçado Agora é a plaquinha mini, novinha, bonitinha Coisa boa Não tem por que dar nojo Por que o Mente Capto parou? Parou o trânsito aí na frente dele? Não é possível No final de semana vai ser bom, cara O clima está ameno Está com solzinho da hora Não tem previsão de chuva Meu evento agorizado Que todo mundo queria fazer drift hoje na noite na chuva O ômega ficou triste É, o ômega ficou triste porque não choveu Acontece Estava todo mundo torcendo que hoje tem Tem drift não Olha Que coisa mais linda Meu guri Olha que coisa maravilhosa Que cor louca Se fosse ter um bagulho desse, teria uma normalzinha ou teria uma cabulosa assim? Ah, teria uma cabulosa sim Tem que ter, né? Tem que ser uma cor diferente, né, mano? Tem que ser uma cor diferente, tem que ser uma cor diferente Ah Olha uma SF90 no postinho Coisa boa Postinho tá que tá Final de semana promete Promete Ah, vai todo mundo tirar o carro da garagem As últimas semanas choveu, né? Graças a Deus que não choveu Mas relaxa É só lavar meu carro que vai chover de novo Lava hoje pra ver se chove à noite, então Ele vai lá na aldeia, na vaga, fome na hora Quanto você acha que custa casar nessa igreja? Melhor não casar, né? Não, mas é caro Pelo que eu pesquisei na última vez Tinha fila de dois anos de espera pra você agendar Caraca Mas é papo dos 8 a 16 mil parece Pra alugar o lugar é 8 a 16 mil? Ah, então é barato, porra Não é caro Eu achei que fosse, tipo, muito caro Ah, é suave Mas é muito bonito É muito bonito Mas é melhor não casar, né? Comprar uma lasanha Casar na estrada Falei pro John, né? Se tiver uma coisa da hora, a gente para aqui nesse posto aí Ele tem bem uma viatura aqui Coisa boa Caraca, olha a roda daquela áudio ali que da hora Mais uma laranjinha, só que agora é o Porsche A Porsche Mano, a Porsche regaçou nessa Sky N nova, né? Mano, é muito bonito, olha isso Melhorou demais a traseira desse carro E essa aqui, se eu não me engano, é aquela Sky N Coupé Tipo, tem essa bunda diferente aí Essa aí não é nem blindada da hora Não gosto muito de... O carro blindado é bom, mano Tipo assim, hoje em dia eu tenho até vontade de ter um carro blindado, tá ligado? Pela facilidade aqui em São Paulo Porque tem uns rolê que dá medo mesmo Não tem muito o que fazer Onde parou a Lamborghini? Vamos parar aqui? Vamos parar aqui Vamos dar uma olhada nos Lambo ali É, vamos parar aqui dentro mesmo Ele já tirou uma fotinha da hora aqui já Ah, coisa boa, já vamos parar ali certinho já então Fazer aquela sessão gostosa, aquela sessão sensual do golzinho Merece, merece Ele vai embaçar com nós ou quer tirar foto? Ele quer tirar uma foto contigo Tá suave, achei que ele ia embaçar com nós de parar aqui Eu acho que alguém vai embaçar com nós alguma hora Ah não, caiu o postezinho ali Desce lá, desce lá pra você ver a posição Trava na pose Meu, o Sintes tem que enfiar ele de volta sempre É carro velho Eu acho que ele tinha que ficar mais de frente um pouco Talvez, não é? Dá uma resinha É então, vou dar uma resinha Mas assim, né Fechou? A roda tá boa? Fechou então Não, mas é pegar aqui de... Ah, o Aluga fica feio, né? Você entende de YouTube eu tenho de foto Mais ou menos Vai lá Tá boa assim? Gente, a hora tá boa? Posso tirar foto? Lógico, mano Deixa eu desligar esse trem aqui Que ela se é muito melhor Gosta de ficar ligado Ó, bebê Eu tô dando um rolê de gol Olha aí Tô dando um rolê de gol Já volta aí Abandonou o amigo aí no posto Fechou, é nóis Tchau Tamo junto Tchau Ele vai te esperar a porra, né? Ele vai embora Ele falou O que você entrou Ele tá indo embora E aí E aí O que você já notou Sobre a lasanha? Hã? O que você já notou Sobre a lasanha? Meu coração tá disparado Tá com medo, piada? Aí que é bom Ó Quatro dentro do golzão Vambora Coisa boa Lembrar os bolsinhos de Fulim 5 Ai, cara Parece que tá de Ré, né? Claro, de Ré E esse carro que você tem que pensar bem antes de colocar a segunda Porque depois pra voltar é ruim Então ou você anda de primeira ou você anda de segunda Se ficar no... Direto do trânsito eu vou até uns 5 mil RPM Quando tá naquele vai e para desgraçado, tá ligado? Porque se você colocar a segunda pra depois voltar Ah Não sei exatamente quanto que dá a primeira não Mas Vai bem, tá ligado? É Ó Deve dar uns 60, 70 por hora Estão prontos? Não Boa, tio? Muito bom Se eu tivesse de ômega você tinha perdido duas portas já Que droga, hein? Que droga, hein? Bora, vai O bagulho é esquisito, né? O volante só vai... É esquisito, truta Acabou Você tá ligado que a gente acabou de sair do restaurante Tá tudo certo, tá tudo certo Tá tudo certo Ó, e só veio 2,1kg, não sei porquê Falta pressão, meu guri Ui, a gente deu 152 pontos por hora, mano Vai tomar no cu E a roda traseira que marca, não dá nem pra lá que fritou Isso é sinistro Dá uma acelerada no coração, tá a hora E aí, curtiu a droga de marca sem pisar embreagem? Que da hora que é Só entra, né, mano? É tipo um DSG o bagulho Eu só tô concordando aqui, ó Eu tô com pariu Aqui, ó, rezando Vou curar uma filhinha aqui que tá muito travado esse trem Tá acabou Caraca, olha aquilo ali, mano Tá travadaço o bagulho Todo dia é dia de trânsito Por quê? Isso aqui, ó Tá pagando, ó Tem um trânsito, não vai conseguir Pode deixar que tenha a volta, pra ficar tranquilo Vou largar parado, com você Vou parar no meio da marginal, vou largar A volta é sempre mais fácil E o rolling start, é da hora, né? É da hora pra caralho O bagulho vem enchendo a turbina com o carro rolando Ele trava o giro do carro E enche a turbina, dá no 2-step É, mas o foda do brake boost é que você tem que ficar controlando, né? Esse aqui já não Esse aqui, tipo, é um botão É um botão, é automático Tipo, você tá a 80 por hora Eu vou entrar ali pra frente Você tá a 80 por hora Tipo, ele vai travar a 80 por hora Caralho, que da hora É, isso é muito louco Eu já entrei, já, pra ficar tranquilo Já entrei É igual pra F, meus caras põem a mão pra frente Esse carro só larga no rolling start, tá ligado? Se você largar no pé, demora uma semana pra encher a turbina É, muito louco o povo embala rápido Você tá maluco Olha como demora, ó Entendeu? Então você tem que sair no rolling pra já vir Já tá de pau duro ali na hora que você quiser Se não, demora muito Nossa, o trânsito parou ali, mano Que droga Deu muito azar nesse rolê Não pegamos um lugar Você deu muita sorte nesse rolê Olha, galera, eu não queria andar no carro Mas você entrou porque você quis Ninguém te obrigou não, irmão Olha, todo mundo sentou no banco de trás Seu banco caiu de errado Caralho, o bagulho gira também Gira É, gira oito e pouco Não acaba nunca, mano Se você... O dia que você dirigir esse carro Aí você vai entender Porque a galera tem medo de andar no passageiro O freio desse carro Parece que não tem hidrováculo, mano Porque o... Como tem comandão Não tem vácuo no coletor, tá ligado? Praticamente O vácuo é baixo Então o pedal é duro É sinistro, é da hora O barulho de turbina Eu amo o barulho de turbina desse carro É da hora, galera A gente tentou dar um rodezão de gol hoje A gente fez o... Fizemos o possível aí, ó Ele ficou feliz Seu merda Gostei no passão de 180 Ai Viu como é ruim, enganar a primeira? Doeu o que? Dói, dói o coração Consegue pelo menos dar um corte de padrão Vou Não, não, precisa pôr a mão pra fora, não A gente se vira Aqui é... É senpa, meu É só dar seta Dá seta e entra Foi tudo buzinado Já vamos ver quantos mais Não, não foi buzinado pra mim, não, caralho É tudo de alumínio, tio Não tem mais coxinha Só alumínio O alumínio não vai quebrar Poxa, vai ficar fora Ele vai pro lado Ele vai falar Eu não pertenço mais a esse carro Tô saindo O que não é alumínio aqui É PU, mano Você é louco? Você não tá vendo que vibra tudo? Rapaz, espero que o banheiro do Pox Tá engelindo Vai precisar, né? Eu queria muito poder confiar no freio desse carro Nossa, muito Isso é da hora Vamos embora A chave de coisa aqui também abriu Relaxa Nossa, não fecha mais agora Travou Coisa boa Muito bom É, muito bom Muito bom Você quebrou o meu porta-lumas, mano Caraca Com a sua Certeza Olha que bagulho louco É trocar tinta? Vai trocar tinta Vamos trocar tinta Se inscrevam no canal, galera Todo dia tem vídeo novo São três vídeos por dia Muito conteúdo diferente pra vocês Sempre atrás de carros novos Sempre montando vários carros legais E trazendo bastante carro da hora Aqui pra vocês Então Se inscrevam aí Cliquem na mão ali pra escrever Gostaram desse vídeo Querem ver mais vídeos desse golzão Clique em cima E valeu, Peterhead A gente se vê no próximo vídeo